Canto assim da forma mais clara Ai meu Deus, que saudade da nada danara Canto assim da forma mais clara Ai meu Deus, que saudade da nada danara Que não decide aonde vai comigo Disse que quer, nem por isso que vai, eu insisto Mas isso dói, eu prefiro ficar em silêncio Sigo então, sem nada na cara Sim ou não, não sou nada sem nada na área Sigo assim, sem sono, na sala Ai meu Deus, que saudade da nada danara Que não decide aonde, que decidiu aonde vai consigo E eu por aqui, tudo bem, cê me liga e eu te ligo Mas te liguei pra fazer em silêncio um pedido Que sigo contigo Se seguir comigo Mas sigo comigo Se seguir consigo Chegou 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 Obrigado.